Foi lançada nesta sexta-feira uma nova campanha de trânsito pela redução de acidentes nas regiões norte e nordeste. A ideia é conscientizar principalmente os motoristas que vão a festas juninas. Por favor, amigo, uma bebida para esquentar. Até 5 de julho, a campanha quer sensibilizar motoristas durante as comemorações do São João. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o consumo de álcool é a grande causa de mortes em acidentes de trânsito nas festas juninas. Os dados revelam que mais de 60% das vítimas envolvidas têm entre 18 e 30 anos e havia consumido bebidas alcoólicas.